Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha aqui no nosso curso de Páscoa aqui do canal e hoje eu trouxe para vocês um ovo que é maravilhoso, que é sucesso na Páscoa sempre, que é leite ninho com Nutella. Claro que eu não ia deixar de colocar aqui no nosso cursinho esse ovo porque ele é o mais pedido, é o queridinho da Páscoa, então hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu ovo de leite ninho com Nutella. Mas antes de começar o vídeo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, porque aqui a gente tem muita receitinha, muita decoração, muita coisa legal que vai te ajudar aí na confeitaria ou para você fazer para os amigos, para você fazer para os seus filhos, então se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui. Bora lá para o vídeo. Bom gente, vou começar aqui misturando todos os ingredientes na panela para fazer o nosso brigadeiro de leite ninho. Tenho aqui uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, 5 colheres de sopa bem generosa de leite em pó e uma colher de manteiga em temperatura ambiente. Vou mexer tudo aqui fora do fogo para tudo ficar bem misturadinho e não empelotar. Depois que eu misturar tudo aqui eu vou levar para o fogo, fogo médio e vou mexendo, mexendo sempre. Eu vou mexer aqui o brigadeiro até ele ficar em um ponto de enrolar, olha só. Ele fica bem consistente, mas como a gente usou o creme de leite aqui, mesmo ele estando nesse ponto de enrolar a gente vai conseguir deixar ele bem cremoso. Então aqui o meu brigadeiro já está bom. Olha a consistência que ele fica. Ele chega nesse ponto bem rápido porque a gente colocou aqui uma quantidade boa de leite em pó. Então ele chega no ponto bem rápido. Olha como ficou lindo esse brigadeiro. Já está bom. Posso desligar o fogo e vou levar agora para uma travessa para que ele esfrie totalmente. Agora que o meu brigadeiro já esfriou, eu vou começar a montar o meu ovo. Para fazer isso eu vou usar a minha casca crocante de avelã. Essa casca eu mostrei para vocês como fazer em outro vídeo aqui no canal. Quem ainda não viu, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link para vocês darem uma olhada. É um vídeo que eu fiz só de cascas de ovos e é muito legal também. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Essa daqui é a minha casca crocante de avelã, que eu acho que vai super combinar. Eu tenho aqui o meu leite ninho. Olha, o meu brigadeiro de leite ninho. Ele está em ponto de enrolar, mas olha, está bem cremoso. E eu vou começar a montar. Vou pegar um pouco e vou colocar aqui no fundo do meu ovo. Espalho aqui. Fiz a primeira camada aqui embaixo. E agora eu vou colocar uma camada de Nutella. Espalho aqui. E vou fazer a última camada aqui com o brigadeiro. Vou colocando até encher o meu ovo. Essa camada de cima não precisa ser muito grande, porque a gente ainda vai fazer os brigadeiros para colocar aqui em cima. E para decorar, eu vou fazer as bolinhas de brigadeiro com essa mesma massa. Vou untar a minha mão e enrolar. Fazendo as bolinhas. E eu vou enrolar todas as bolinhas para colocar aqui em cima. Fiz todas as bolinhas. Agora eu vou montando aqui o ovo. E agora eu coloquei aqui em um saquinho, um pouquinho da Nutella. E eu vou fazer aqui uns risquinhos. Fiz os risquinhos, agora eu vou dar um acabamento aqui, olha, na minha borda. Venho aqui, colocando um pouquinho, fazendo uma leve ondulação. Só para dar um acabamento na minha casca. Prontinho. Fiz em toda a volta. Olha. Já me deu um acabamento nas laterais. E ficou assim. Este é um ovo que é praticamente campeão de vendas na Páscoa. Todo mundo adora. É o queridinho leitininho com Nutella. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.